Fala galera do Engenharia Podcast, seja bem-vindo ao seu portal de engenharia, inovação e empreendedorismo E hoje nós estamos iniciando aquele episódio que vocês sabem que eu não sei que número que é Então, vocês podem estar perguntando, eu tô engenheiro e tu não tá controlando os números, né? Não, não tô controlando os números, porque o que importa aqui são os convidados que são muito melhores do que eu E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante pra você aí que tá se perguntando Talvez a pergunta que você quer calar, qual a profissão ou uma das profissões mais bem pagas do Brasil hoje? Então nós vamos falar o seguinte, como você faz pra entrar nesse mercado com o Nicolas Eu não vou falar sobre o nome dele, porque é o nome pra pessoa, é muito feio Então Nicolas, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Engenharia Podcast Obrigado a tu, convite Bom, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo Eu sempre digo que à frente de um profissional, essa não é compreendente como você é isso, hein? Olha só, hein? À frente de um profissional nós sempre temos uma pessoa Então, gostaria que você se apresentasse pra galera Olha, esqueci de me apresentar, né? Que foi depois que eu me apresento, agora eu fiz o convidado, então Gostaria que você se apresentasse pra galera, nessa câmera aqui Quem é o Nicolas? De onde o Nicolas veio? E o que o Nicolas fazia quando o Nicolas era criança? Olha só, hein? Boa Bom, antes de tudo, né? Apenas agradecer o convite Satisfação de estar aqui, esse é o meu primeiro podcast É a oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha história, né? Que massa E eu trouxe uma lembrancinha aqui pra gente Deixa eu mudar aqui a câmera Já falou que gosta de café? Olha só, galera Pô, que massa, tô contente Vocês viram que tá... Olha aqui, nossa, nossa, nossa A minha assessora criativa me obrigou Não, quer dizer Me lembrou de... Olha aí, galera 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 Olha aí, peraí, sabe como é que eu abro? Eu quero chupir aí pra me ajudar, hein? Como é que eu abro isso aqui, rapaz É melhor aqui Tá até a Dodge Eu vou muito devagarzinho, sim Da Dodge Da Dodge Vai estragar, né? Bem, cara Só uma lembrancinha Só pra fazer um cafézinho Bonitinho, galera Parece uma faixinha de miso Olha a coisa linda Olha só Deixa eu botar aqui Ah, tá bacana Forte, cara Olha aí, tem que comer isso aqui Olha, não sei o que é isso aqui Mas eu vou ter que estudar isso aqui Olha que massa Um chocolatinho Deixa eu mostrar pra vocês aqui, galera Não, não vou mostrar Não vou fazer propaganda, não Não vou fazer propaganda, não Não, vou fazer Vai, eu vou mostrar Vai, eu vou mostrar Olha que bacana Deixa eu mostrar isso aqui Peraí Convidado, tá aqui Deixa eu mostrar aqui, ó Aqui, ó Ah, não sei Cadê? Tio espírito Eu acho que não vai aparecer na câmera Mas, galera Depois de eu provar Eu mostro pra vocês Se é bom É, isso aí Tem que ser sincero Aqui, ó Ih, galera Meu Deus Aqui, cafezinho Nossa Isso aqui Até esqueci de mudar a câmera Tô emocionado aqui, ó Isso aí a gente comprou Porque a gente também nunca tomou Hoje a gente aproveitou Comprar pra Pra ninguém De lembrança pra gente Tô na câmera errada Tô até emocionado aqui Errando as câmeras, cara Tô emocionado Aqui, ó Aqui, ó Que chique, né Você tomou esse café, galera? Escreve nos comentários aí E Galera, se vocês gostarem de café também Podem mandar café pra gente também Ó, que top Gratidão, cara Valeu, valeu mesmo Obrigado pelo presente Olha só Eu vou até ler Uma chica top aqui, cara Olha só Sensacional Deixa eu colocar o cantinho aqui Tem até um bilhetinho aqui Depois a gente lê Deixa eu colocar aqui Porque é importante hoje A gente conversar Saber a tua história A história do convidado Vamos lá Volta a contar pra gente Quem é o Nicolas Então, pessoal E Edson Aqui é uma conversa entre nós E quem for ver depois É convidado Pode ficar tranquilo Que ninguém vai ouvir Pode ficar tranquilo Pode me chamar de Nico Eu tô com 27 anos Nico Nico Isso E eu vou contando um pouco Da história aqui Durante todo o podcast Então, vou evitar Resumir muito agora Mas assim Eu Quem é o Nicolas, né Cara É uma pergunta que Eu comecei a me fazer mais Pra estar aqui hoje Então, é bem interessante Cara O Nicolas é uma pessoa Que ama a vida Eu gosto de dizer que Eu amo o ócio E o negócio Então, o ócio Ele é meio que a minha parte Reflexiva Amor pelo pensamento Inspiracional É a parte também Onde eu busco yoga Música E o negócio, cara Que justamente significa Etimologicamente falando A negação do ócio É minha orientação Pra realização Pra empreender E literalmente Pra fazer business, né Isso aí Então assim Eu vejo que eu sou um projeto Em desenvolvimento, Edson Um projeto humano aí E cara Eu me vejo como empreendedor Eu vejo que eu tenho Essa mentalidade E de CNPJ São nove anos, cara Nove anos de CNPJ, né E essa galera Tá vendo em casa Não é linear não, tá Essa galera tá vendo aí Eu tenho certeza Que a galera que tá em casa Tá perguntando Tá, fala logo Qual que é a profissão Mas calma Segura a emoção, cara Segura a emoção aí Que você vai ver no final Cereja do bolo É, cereja do bolo Então Você também é um inquieto, é? Um inquieto Ah, cara Eu acho que assim Antes de falar um pouquinho Da inquietude, né E do empreendedorismo Queria falar um pouquinho Da Quem tu perguntou, né Da história É, quem é o Nicolas É importante a gente saber Quem tá à frente Desse negócio todo, né É, eu começar falando Da minha família, né Sempre tive bastante Estímulos Apoio emocional Né Bastante amor É E E bastante Incentivo Pra explorar E pra experimentar Então eu vejo que isso Me ajudou bastante A A ser O que eu sou E a Buscar o que eu quero ser, né Que é uma Busca contínua aí Então assim Pra falar da minha família Eu preciso falar da minha mãe É, com certeza Cara, eu não sou Um cristão Né De representação Assim Mas eu digo que minha mãe É uma pessoa abençoada É E eu tento explicar um pouco dela Falando uma historinha, cara Uma vez eu tava Voltei de São Paulo De um trabalho Eu morava com ela na época Acho que eu morei com ela Até os 22, 23 Por aí Aí eu fui dormir Aí eu fui Pá, cara Cadê meu travesseiro, né E assim Ah, mãe Cadê meu travesseiro Ela olhou pra mim Ah, então Eu dei pra um mendigo Aí eu assim Pô Pro mendigo Tem tanto mendigo E só tem um travesseiro Do Nikos Sabe, não faz muito sentido Pras pessoas normais, né Deu assim Ah, cara Eu passei por um mendigo na rua E tava lá mal E tal Voltei pra casa Peguei o travesseiro Procurei o mendigo Achei o mendigo Dei pra ele E ainda deixei uma coberta No porta-mala Pra emergências, né Então, cara A minha mãe hoje Ela, quando sobra um dinheirinho Faz aí missões, né Ah, sim Também no Brasil Aqui E E ela me ensina muito Essa questão aí De contribuição Eu me inspiro bastante Nesse lado aí Que ela tem pra oferecer também E eu brinco com ela assim Não é uma coisa muito legal De se falar, né Mas eu brinco assim Cara Se ela Ela nasceu Pra ser pobre Porque se ela fosse rica Ela ia doar todo o dinheiro dela Até um coração Que não cabe no peito É, não É assim É sinistro Não dá pra entender Qual o nome da mamãe? Sheila Dona Sheila Um beijão pra senhora aí Um abraço Olha, tô Tô menino tá bem cuidado aqui, tá A esposa tá do lado aqui Só observando Boa E cara Um pouquinho do meu pai, né A gente passou por várias histórias juntos A gente passa por várias histórias juntos, né O meu pai, inclusive Ele é meu vizinho E Eu acho que uma das coisas Mais impactantes Que ele me ensinou Na infância Que eu trago até hoje, cara É Não tenha medo da dúvida Né Então critique Questione Não Não aceite todas as ideias Que te apresentam E é muito louco, Edson Porque eu Resgatei isso Por causa, né Do podcast Eu comecei a pensar um pouquinho Sobre a minha vida E eu comecei a pensar Cara Como a gente armazena Algumas ideias Na memória Que Pô Às vezes Tu não dá nada Praquilo Mas depois de anos Tu vai ver Que aquilo te acompanha, né Então isso é Muito interessante Eu também consegui Aprender bastante Na jornada do meu pai Porque Ele foi empresário Por anos Quebrou a empresa Perdeu patrimônio Dívida E E E E hoje a gente Fala abertamente Sobre isso, né Mas foram Praticamente 12 anos De um processo Empresarial e psicológico Bem Impactante Então é Pra gente É uma superação Poder falar sobre isso Tanto eu e ele Quanto aqui com vocês Mas você tinha Quanto Nessa questão Do seu pai Desses 12 anos Começou quando E terminou quando Pra gente contextualizar Assim Nesse lapso temporal O crash Vamos dizer assim, né Começou Quando eu tinha ali Uns 12 anos Tá E E dura até hoje, né Existem Sequelas Sequelas E processos Literalmente Processos jurídicos Que até hoje A gente Tem que Investir um pouco Pra entender E administrar, né Mas foram Basicamente Dos 12 Aos 24 anos E eu tô com 27 Então é algo Bem recente, né E assim Esse Esse Marco na vida Ele é interessante Porque Quando eu tinha ali 14, 15 anos É Eu tive que falar Com muitos advogados Por quê? Porque infelizmente Lá atrás É O Meu pai E os sócios deles Decidiram me colocar Como sócio De uma das empresas Num ato De Urgência Porque precisava De um sócio E na época Eu poderia botar Alguém de menor Cara, eu tinha Sei lá Seis anos Na época Eu nem assinei nada Entende? É um negócio assim Que hoje em dia Não pode fazer, né Na época Podia E aí Por causa desse Fato Eu tive que Responder por algumas coisas Depois Até mais ou menos Uns 19 anos Depois eu posso explicar Como que isso Foi Resolvido Né E aí, cara Eu ouvi de advogado Assim, com todo respeito Né Mas eu ouvi muita besteira Cara De advogados De renome De formação E etc Experiência Olhar pra mim E falar assim Olha, Nico Zé Tu nunca vai poder Abrir empresa Na tua vida É, cara Melhor que tu faz É se focar Num concurso público O que realmente É uma estratégia Que funciona bem, né Só que tu falar isso Pra um pré-adolescente É um pouco desanimador, né É Ainda mais Na questão de ser Pré-adolescente, né Pegando um pouco Desse teu contexto Aí Você trouxe aí Envolvimento Com empreendedorismo Desde os seus 6 anos de idade Em 14 anos Tu tava vindo de advogado Ou seja Tu teve que aprender A se comunicar E amadurecer muito rápido É Eu sinto que sim, cara Eu sinto que sim E Hoje eu vejo que sim Era uma tese Hoje eu vejo que é um fato Isso Acabou Modelando muito A minha mentalidade, né E quando eu ouvi isso Dos advogados Eu certamente Não Eu custava muito acreditar Talvez por isso Eu fiquei uma pessoa Meio teimosa É Que boa Coisa boa, né Tem voz produtiva Porque, cara Como é que Um advogado Vai te falar Que Por resto da vida Não vai poder abrir empresa Era uma falta De informação na época Como é que a gente Resolveu isso? Cara Quando eu tinha ali 18, 19 anos A gente Através de uma pessoa Que tava totalmente Fora Da situação Um contador Um profissional Ele falou assim Não, Nicolas Hoje em dia É muito fácil Resolver isso É só Abrir um protocolo Administrativo No SAT Que é Sistema de Administração De alguma coisa Eu acho que é um sistema Estadual Que Lá Existe um registro Onde diz Que o Nicolas Foi sócio Mas não olha A data de nascimento Enfim Então a gente Mudou esse registro E tudo se resolveu Pro meu nome Então hoje Totalmente Zero bala Já pode casar Então Já casamos Já casamos Que máximo Que máximo Só pra contextualizar A galera que tá em casa Vendo aí Eu sempre digo Pra galera Que eu gosto muito Do livro Quem Pensa Enriquece Boa E no começo Desse livro Quem Pensa Enriquece Ele fala Que nós temos Alguns sinais Algumas mensagens Subliminares Que se ele contar Pra você Quais são os segredos Pro sucesso Pra você enriquecer Você não vai entender Então observem As dicas Os sinais E o que Os nossos convidados Passaram Pra chegar Onde chegaram Por que eu pedi Pra você contextualizar Um pouco da sua história Você vai continuar Não se interrompendo Mas pra galera Que tá perguntando hoje Tipo Tá, mas quem é o Nicolas Só pra galera compreender Hoje ele está como Diretor de tecnologia Da WTM Internacional Ou seja Já viajou o Brasil E o mundo Um monte Um monte Pela empresa também Acho que E até Enfim Passeio com a esposa também Mas também Ele é fundador De uma startup De uma empresa Que você deve estar Como diretor Como CEO Enfim, não sei Mas só pra vocês Conseguirem compreender Porque a galera Que vê a gente Do lado de lá Ou só vê a gente Usando o terninho Acho que a gente Não passou por dificuldade Nenhuma Que a gente nasceu Em berço de ouro E até pra vocês Compreenderem aí Da internet Não é porque a gente Tá pro lado de cá Que a gente é melhor Do que vocês Então curte Compartilha Comenta Porque como eu trouxe Pra vocês Um dos pontos principais Daquele dia É mostrar pra vocês Que nós também Somos pessoas de verdade E a gente se Fupa caramba Pra conseguir alguma coisa Então vai lá Continua Desculpa, vamos lá É, se eu falar Um palavrão ali Ah, já falei Já falei os 10 Então tá tudo certo Esse ponto aí Que tu falou, cara De parecer Que de berço de ouro Eu acho que é um ponto Legal pra gente Explorar Durante a história Porque eu já ouvi Coisas, né Até de funcionários Ou colaboradores, né Que eu tive Pra você é muito fácil, né É, cara Pô, não Tem empresário Me dá um aumento aí E eu tava ganhando Menos do cara Enfim, né É Cara, falando assim Um pouquinho Da trajetória É que com 12 anos Eu comecei a trabalhar Informalmente Então meu pai Ele tinha gráfica Com 12 anos Ele ainda tinha Acho que ele fechou 100% Quando eu tinha Uns 15, 16, tá E ali eu comecei A trabalhar Duas, três horas Por dia Era informal Eu não tinha Tanto compromisso Então era mais Pro hobby Eu, cara Trabalhava Era uma gráfica Offset Então tinha várias Máquinas de impressão De embalagem E etc Eu passava algumas Horas do meu dia Ali E hoje Refletindo sobre Esse um, dois anos De trabalho Sem compromisso Eu percebo O quanto que A minha mentalidade Ela foi moldada Para ser orientada A trabalho Então assim Tanto pela família Quanto pelas minhas Próprias percepções O que que eu vi muito E eu aprendi muito Cara, o trabalho Forma caráter O trabalho É o que vai poder Fazer tu mudar de vida Então, cara Por isso, né Eu vejo que Hoje Ainda é o reflexo De eu ter Cara, o trabalho Com a minha Maior prioridade Não vou dizer que O trabalho deve ser A maior prioridade Mas hoje Pra mim ainda é Mas eu entendo Que precisa buscar O equilíbrio, né Mas essa questão De crenças, né Você trouxe um ponto Bem importante Que a gente não aborda isso Dificilmente a gente aborda isso Na jornada empreendedora A gente tem aquela visão Eu vou criar um software Ou eu vou pegar um cachorro O que a gente vai produzir Eu tenho que vender Tem que vender, vender, vender E a pessoa não olha pra si Justamente é muito importante A gente trazer esse ponto Do autoconhecimento Até pra que A gente falou No podcast anterior Se você não assistiu Vai lá Assiste mais um agora Depois desse Falamos justamente sobre isso Sobre liderança Sobre autoconhecimento Falamos sobre hipnose Falamos por um monte de coisa Sobre, enfim Um monte de coisa legal Que pode ajudar A galera a ter em casa Então realmente É muito fantástico Você parar pra analisar E eu fico muito contente De você ter parado Pra escrever Analisar a sua história Ou seja Eu acredito que Alguns pontos Você conseguiu ressignificar Ou talvez Mexeu com você De alguma forma Que você ainda vai Caramba Ter pensado nisso Então é fantástico, né Não é fantástico Eu não tenho tantas oportunidades De falar da minha história Então realmente Foi um trabalho Bem interessante De poder resgatar isso Tanto que Eu comecei a ver Em 15 anos Eu comecei a trabalhar Formalmente mesmo Lá em Gessu Que depois virou Em Teobras E nessa fase Cara Eu realmente Me dedicava muito Já ao trabalho E eu via pessoas Até às vezes Minha mãe e amigos Falando Pô cara Por que tu prioriza Tanto o trabalho Pensa em outras coisas Take it easy My brother E eu pensava Cara Eu não sei É o que eu estou Sabendo fazer É meu Legal pra caralho Trabalhar muito Receber pouco Como é que você não gosta disso Mas enfim Aí continuando um pouquinho Na jornada Com que eu comecei a trabalhar Na em Gessu No setor de produção Mesmo Montagem De produtos Iluminação de Sistema de iluminação Alarme de incêndio Iluminação de emergência E aí cara Nessa época Era um trabalho Bem manual Eu fazia técnica Eletrônica Daí do teu time De ir Então tá bem realizado Também Empreendedorismo Eletrônica Tudo Tá de trás É Tudo relacionado E aí cara Essa fase Foi a minha primeira aula Eu vejo que foi Minha primeira aula Porque eu tive Posso chamar de mentor Que foi o Bruno Então ali o Bruno Na em Gessu Ele meio que Me puxou E falou assim Cara Vamos trabalhar Aqui na engenharia industrial Então eu entrei No setor de engenharia industrial Qualidade Comecei a fazer Análise de processos Comecei a auxiliar A gestão do PCP E ali eu comecei a pensar Porra legal Eu acho que esse aqui É o caminho Que eu quero seguir Então eu cogitei muito A engenharia de produção Como formação É Então Que bom Que bom Que bom Que bom Que bom Você não foi Eu tô brincando Dizem que Não é engenharia É É Então vamos aí Que fala Que não é Mas enfim Eu discordo Cara Essa fase foi muito boa Porque ali Eu realmente consegui Entender um pouco mais Sobre as minhas capacidades Profissionais E aquela questão Que faculdade eu faço Isso com uns 16 anos Eu tava começando a pensar Cara Eu cogitei a pensar A fazer praticamente tudo Desde nutrição Até psicologia Eu Pensei em fazer Cara Eu considerei muita coisa E adivinha o que eu escolhi Edson Não é muito intuitivo Ah cara Já também complicou Não é muito intuitivo Não é fácil ideia Na verdade pode ser intuitivo Não sei O que que tu acha Fez Gastronomia Exato É sério? Não Cara Eu decidi Fazer administração Cara Aí a gente pensa Porra Administração Tem gente aí Que Fala muito mal Do curso Cara Eu decidi isso Com muita profundidade Porque eu realmente Me identificava Com a ideia Eu achei que você ia falar Realmente eu não sabia O que eu ia fazer Nossa Eu achei que você ia falar isso Eu não sabia De fato Não sabia Mas eu decidi Com profundidade Peraí Deixa eu só contextualizar Galera que tá em casa Eu estou apenas Replicando comentários Que nós ouvimos Na sociedade Da mesma forma Que o pessoal fala Que engenheiro Estuda pra virar Uber Então é Cara Apenas Estou parafazendo Algumas Algumas questões Aí Não me leve É mal Tem que contextualizar Exato É cara Assim Eu sempre vi Que eu curtia Gerenciamento de pessoas Distribuição de recursos E a administração Trazia um pouco isso Na época Eu assinava Administradores.com Não sei se conhece Acho que é do Leandro Tem até hoje Tem até hoje Na época Era uma revista Não se fala Muito de subscription As a service Era mato na época Mas a gente já tinha Uma assinatura E cara Eu consumia muito Conteúdo de administração Então eu realmente Tinha um olhar Pô Legal Esse tema aqui é bom Isso aqui é útil Não é só o Baleão E eu fiz um curso Na época De inteligência emocional Do Daniel Goleman Pai da inteligência emocional É Então acho que tu conhece Tem alguns best sellers E esse curso era Acho que eu não tenho livro Aqui eu levei pra casa Mas tinha vários livros ali Tinha mais estante aqui Tinha três Eu li o Foco dele Não sei se conhece Eu acho que é conhecido O Foco foi no que eu li dele Mas tem outros E cara Esse curso Promovido pelo administradores Ele me deu uma ideia Tipo assim Por mais que eu goste De tecnologia Goste de eletrônica Na época Eu não vou ser o cara Que vou ficar olhando Só Em data sheet Ou manual de instrução Eu preciso de uma coisa Além disso Então Daniel Goleman Me ajudou bastante A enxergar isso E cara Uma observação legal Nessa época Eu e a Tabata A gente já se conheceu Quem é a Tabata? A Tabata Quem é a Tabata? Dá um oi a Tabata Vem atrás dele aqui Vem cá Vem cá Fala 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 Mãe Dá um oi Eu tenho vergonha Dá um oizinho pra galera Dá um oizinho pro pessoal Ela falou Não vou aparecer Eu falei Vai vai aparecer Olha lá Baixa um pouquinho mais Baixa um pouquinho mais Pra eu baixar Aí perfeito Quer mandar um oi pra mãe Pro cachorro Pro gato Quero mandar pra geral 10 podcasts Muito bom Tô amando Tô anindo Coitinho vendo tudo E tô adorando Ela tá no cantinho Fazendo assim Fala isso Fala que não Brincadeira Não tá falando nada disso Na verdade ela tá me mandando Aqui no Whatsapp E os temas Ai cara Que massa Obrigado Obrigado Nossa relação começou aí Cara Muito nova 16 anos De idade E já estamos aí Há quase 12 anos Caramba Que máximo Que história legal Superaram a crise dos sete A gente superou a crise Várias crises A gente gosta de falar Que cara Quando a gente começou Claro no início Assim Nós éramos jovens Era um relacionamento Bem Ah a gente vai se ver Bem respeitoso Bem Quase um relacionamento Evangélico Assim né Só que cara Isso foi bom Na minha visão Isso foi ótimo Porque isso nos deu Maturidade Espaço Para se desenvolver Para se desenvolver Para se desenvolver Como indivíduo Porque é muito complicado Tu gerenciar um relacionamento De casal Se tu não se desenvolve Como indivíduo É E com 16, 17 anos Não tem nada Para oferecer para a pessoa Então a gente Vê que Como ele achou o Kate Andando em bicicleta Sentado no cano Exato E na pracinha ali Exato Isso que massa Isso significa que realmente É uma construção né Exato É uma construção É muito especial Tem muito significado E cara assim Eu vou falar mais um pouquinho Da história toda E a Tabata Ela acompanha Toda essa história Faz parte Inclusive no profissional Hoje a gente divide Vários níveis de operação Das empresas Então É bem interessante Bem interessante mesmo Tu é casado também né Não é casado Preciso mandar um beijo Para a esposa também Que inclusive A empresa dela É patrocinadora Do podcast aqui Então Tem que mandar um abraço Deixa eu usar valeta Figurante de saúde ocupacional Então Cuide dos seus colaboradores Beleza? Vamos voltar Vamos daqui Cara aí eu entrei Efetivamente na tecnologia Quando A Intelbras Saiu aqui de Blumenau Foi para a Soripa Eu fiquei naquela Tá Eu vou para a Soripa Mas uma área Que eu nem sei Se é o que eu quero seguir Onde eu tive Aí eu tive a oportunidade De trabalhar numa startup Aqui em Blumenau Não aqui né Em Blumenau Chamada Nuvme Ali eu estava com Dezessete Tá Então eu fiquei dois anos Na Engenho Sul Fui para a Nuvme E a Nuvme foi realmente Uma outra escola Para mim Foi nessa época Que você conheceu O mundo do startup? Nessa época Já conhecia? Nessa época Eu conheci o mundo startup Eu não conhecia Eu estava Na indústria Vamos dizer assim Pesquisando Informações sobre a indústria E quando eu iniciei Na Nuvme Que eu comecei a entender Um pouco do conceito Startup Scale up Cloud Vamos dizer assim Que é uma base De escala de software E o Caco Que é o fundador Da Nuvme Cara Eu vejo ele Como um grande tutor Também Porque eu aprendi Muito com ele Aprendi muito com ele E ali foi a minha escola Mesmo Cara Porque assim Eu fiquei quase dois anos Se eu não me engano Na Nuvme E foi uma jornada De iniciar Trabalhar Noite Estudar Linux Camada OS HDTP SSH SSL Cloud Amazon Apache NGiants Começar a absorver Muitos conteúdos técnicos De Vamos falar assim De TI E ali começou A minha especialização Mesmo Em TI Tá Então galera A galera que está em casa Está começando a entender O caminho que a gente está falando Quais são Os mercados Que mais pagam Hoje no Brasil Daqui a pouco A gente entra Nessa questão do salário Para vocês entenderem O que a gente está falando De proporção financeira E quais são Os problemas As oportunidades Das empresas Que buscam desenvolvedores Para trabalhar Nesse mercado Os famosos devs Os famosos devs Esse é um assunto Bem polêmico Que se dá um tempinho A gente pode falar Eu adoro polemizar Ótimo Isso é da audiência Bom Eu adoro Abrir um pouco Sobre o conceito De devs Que o mercado E os empresários Tem Normalmente formados Enfim Cara Aí logo depois Da nuvem Eu já abri A Weezy E aí a história Começa Começou a engressar o caldo Aí a história Começa Numa loucura Assim Basicamente Como é que funcionou A abertura Da Weezy Que a Vamos chamar assim Era uma software house Eu O Marcos Que era um desenvolvedor Na época A gente já se conhecia A gente já tinha Trabalhado junto A gente vinha De alguns almoços Na ilha Assim Pô Nicos Ah pô Tu já leu esses livros Tu tem esse perfil A gente já trabalhou junto Cara Meu pai vai dar uma grana Aí Vamos abrir uma empresa De sistema Tem um conhecido meu Que tem uma imobiliária Em Rio do Sul Vamos fazer um sistema Para ele Que eu sou mais De um produto Vamos Bora Que ideia maravilhosa Cara Eu tenho 5 mil reais Tá beleza Vamos lá É dinheiro Com tudo já que eu tenho E aí a gente pensou Não beleza A única coisa que falta É achar um outro sócio Para fazer desenvolvimento mobile Com ações que faltam Aí então A gente foi para a FURB Que é a universidade ali Em Blumenau Atrás de um dev mobile Para entrar nessa ideia Maluca E a gente achou o Júlio O Júlio Miller E aí Juntou nós três Cara Papo vem Papo vai No final O pai do nosso amigo Não entrou com grana Cada um deu 5 mil A gente pegou Uma garagem emprestada ali Que todo dia de manhã A gente tinha que abrir Aquela esteira de metal Maravilha Que barulhão 10 metros quadrados E aí Cara A gente teve a brilhante ideia De pegar os 15 mil reais E investir 10 mil Para reformar A nossa sala Muito legal Capital de giro Fluxo de caixa Não precisa dessas coisas Né cara É Depois a gente resolve E aí Bom Vamos comprar uma cadeirinha top Para cada um 1.500 reais Cada cadeira É perdido 1.16 Acabou o dinheiro Acabou o dinheiro Enfim Mas a gente sentou bem A gente sentou bem Por anos Literalmente Sentaram muito bem Eu não sei Estou brincando Eu não sei qual foi o fluxo de sequência Ela durou a cadeira Durou Galera Vocês estão entendendo Aqui Presta atenção Cadê Eu estou Eu estou Eu uso ela Até hoje Valeu 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 Vamos desfecho da história Vamos desfecho da história Para a galera entender Se essa é a história Do que fazer Ou é a história Do que não fazer Cara Com certeza Primeiramente Do que não fazer E tem coisas Que dá para a gente Levar para o que fazer Também Eu divido a história Da UIS Vamos dizer assim Que é o marco De empreendedorismo Da minha vida Em V1 e V2 Então a V1 Começa ali em 2016 E dura mais ou menos Uns 5 anos Final de 2020 Se eu não me engano E a V2 Começa 2021 2022 Por aí Então esses primeiros 5 anos Cara É Foi bem interessante Primeiro que assim Eu não ganhei nada de dinheiro Nada Zero Esse foi teu primeiro empreendimento Primeiro Já entrou Vou desenvolver um negócio Que não existe Que é top Você é ousado Que massa É ousadia Protagonismo Foi uma loucura Antes disso Eu tentei entrar Num empreendimento Com 16 anos Eu estava na Ingesul Aí tinha o Matheus e o Rodrigo Eles me convidaram Para a gente vender Panqueca congelada Eu vou falar rapidamente disso Só porque tu perguntou É bom saber disso Porque por exemplo Tu trouxe ali No começo da tua jornada Mas é legal Tu trouxe ali Do começo da sua jornada A questão De debates com advogados E outras oportunidades Que muita gente Talvez teria Como Como um grande Uma grande Muleta Para fazer Minha vida Está uma Posta Porque aconteceu isso Então tenho desculpa Para isso Porque lá Botaram meu nome E fizeram o rolê Cara não Você conseguiu Fazer muito mais Que uma limonada Desses limões Nossa Obrigado Então Aí na Panqueca Na verdade Foi assim A gente tinha um amigo Que ele fabricava Panquecas congeladas Em Tubarão A gente pensou Cara Em Tubarão Está dando certo Vamos começar a vender Em Blumenau Então cara A gente fez uma planilha Gigantesca De detalhamento De custo De preço do queijo Tempo de fabricação Produto final Enfim No final a gente vendeu Para umas padarias Para umas pessoas físicas Não deu certo Em Blumenau Eu acho que O negócio ali Com o meu amigo Que o pai dele já tinha Acho que Espero que tudo Deu certo Porque em Tubarão A cidade de Tubarão Já vinha dando certo Isso foi antes De acidentamento Isso foi Quando eu tinha 16 anos Mas foi antes Ah tá Foi antes Eu abri a Weezy Cara Quando eu tinha 19 anos Ou 18 para 19 Ou já 19 Eu não lembro exatamente Mas foi final de 2016 E aí como é que Foi a abertura Eu, Marcos e Júlio Dois ouvedores E eu fiquei com a responsabilidade De fazer todo o restante Na prática é isso Aí a gente contratou O Diogo De cara Dois meses depois O Diogo Iniciou como estagiário O Diogo Hoje é meu sócio Na Weezy E a gente também Contratou o Nicolas Que é um outro Nicolas Tá E um outro Dev Então a gente sempre Teve cinco pessoas Trabalhando E cara Que nem tu falou Mas aí vocês pensaram Vamos fazer assim Do nada e tal Sim Foi isso Todo mundo largou o emprego E a gente pensou Vocês podem ficar Sem salário por um ano Podemos Então a gente tinha a meta Vamos ficar sem salário Um ano A minha mãe sustentava Praticamente as minhas contas Na época Com o salário de professora De educação infantil dela Então assim Era bem assim Porra Na simplicidade Vamos arriscar aí E cara Nesses cinco anos A gente fez muita coisa Edson Muita coisa mesmo Foi nessa época Que eu estudei muito Desenvolvimento Programação SEO Refinamento de tarefa Gestão de projeto Cara Tudo 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 que dava Eu estudava Porque eu precisava Fazer tudo Que os programadores Não faziam Basicamente Inclusive foi nessa época Que eu também aprendi A programar Só que eu nunca fui Especialista em programação Sempre foi detalhes Então cara Nesses cinco anos A gente fez vários projetos Por exemplo O Imob O Imob Foi o sistema De gestão de imobiliária Tudo começou com ele Porque a princípio A gente tinha Esse potencial cliente Em Rio do Sul Então a gente vendeu Para ele E a gente transformou Isso num produto A gente ficou dois anos Investindo bastante Nesse produto A gente teve clientes Recorrentes A gente fez realmente Um produto interessante Mas cara Não virou Aí a gente tinha Um outro produto Que a gente vinha Cara Tudo paralelo É uma loucura Trabalhar sábado Trabalhar à noite Era meio que Uns bandos de retardados Não tinha vida E a Tabata Viu tudo isso Então ela Ela pode dizer Que era complicado Ah Namorada Não, não, não Vamos trabalhar Mais um pouquinho Tipo isso A namorada Trabalhava junto Todas as namoradas Iam na empresa Direto trabalhar Porque a gente Fava lá à noite É bom, né Porque o time Passava de 5 pra 10 pessoas É Isso É de graça Coisa boa, né Não ganhava nada Não, não 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 Ganhava atenção do maridão Do namorado Ganhava atenção, né Olha só Apareceu assim É, eu tô ligado Ou também Ah, cara O imóvel Foi uma aventura Aí, enfim A gente também teve A startup Sua Viu A sua Viu Era promessa A sua Viu Era inteligência artificial Pra recomendação De produtos Pra e-commerce E plug and play Ou seja O e-commerce ia lá Dava dois cliques Aparecia a vitrina Recomendada de acordo Com a jornada Personalizada do usuário E na época IA era mato Não tinha esses LLM Viável Que nem tem hoje Analytics Era um negócio Meio Ainda é complexo Óbvio, né Mas era uma tecnologia Mais difícil De tu acessar E tu dominar Então a nossa Grande aposta Era a sua Viu A gente pegou Um family investment De um dos nossos sócios A gente investiu Um pouco nesse projeto A gente conseguiu Ser acelerado Pelo Startup SC Então foi uma baita Formação Que a gente fez Inclusive eu recomendo Pra todos os empreendedores Startup SC Todo ano tem Formação Depois eu consegui Fazer por outras startups Que eu participei A primeira foi em 2020 Ou 2021 Com a sua Viu A gente foi finalista Do Inovativa Que eu sei que você é mentor Fui como mentor E como investidor Investir o que? Eu não sei o que eu ia investir Me chamaram pra investir lá Investir em segundo É, não Não, acho que eu ia investir Não, é claro Não sei se tá Não sei se eu Não, não vou falar nada Deixa eu pra lá Deixa eu pra lá Deixa eu pra lá Um abração pra galera do Inovativa Amo vocês, tá? Amo todos vocês, tá? Eu conheci bons mentores do Inovativa, cara Conheci bons mentores lá Enfim, foi interessante A gente foi pra São Paulo Disputar o prêmio, né? Deixa eu contextualizar aqui Pra galera agora Porque então o pessoal vai saber Que eu tô Estou revoltado Com o projeto do Inovativa Não, pessoal Na verdade O Inovativa é o maior programa Da seleção da América Latina E ele tem duas edições Naquela época Ele tinha uma edição por ano só, né? Agora ele tá com duas edições por ano Então ele começa ali Provavelmente no mês 2 3 em junho ou julho O pessoal vai pra São Paulo Se reúne São 3 dias fantásticos Pra você quebrar a cabeça Passar vergonha no primeiro dia Arrumar teu pitch Melhorar Entender se tem Buscar pra sua startup E se apresenta de novo E se foi realmente Um programa interessante Você pode sair de lá Com investimento Além dos programas De aceleração, né? Então, enfim É um programa fantástico Que eu recomendo pra vocês aí Galera da inovação Galera da engenharia Principalmente que não Tá conectado Enfim O Inovativa é um ótimo curso Pra quem quer Se envolver no ecossistema Porque ele é apoiado Pelo governo federal E outras entidades E ele tem um Um acesso fácil Pra quem busca conteúdo Então é realmente Bem interessante Essa aceleração Acho que podemos dizer Mas que massa Saber que você tinha ido Não, cara Não é só Que legal Sim, cara A gente foi até pra São Paulo Fazer o pitch lá Pensa Magrelão Era treinário Três dias na mesma época Tava três dias também? Sábado, domingo e segunda? Eu acho que era, cara Eu acho que a gente ficou Não sei se era dois ou três Mas a gente dormiu lá sim Era mais de um dia Que massa Mas foi bem especial Essa fase E aí, cara No final a gente teve problemas Técnicos com pessoas Principalmente Jurídicos e tal Com o desenvolvedor Mas eu vou Abstrair aqui Essa pauta Pra não expor ninguém Mas enfim Tudo se aprende, né, cara A gente também teve um projeto Essa que eu queria falar Pra ti Nessa O Easy V1 Que é o Eteus, cara A gente Peraí, peraí De onde que vem os nomes Dos prosseguidos? De onde que vem esses nomes? Cada nome é muito mais bonito Que eu já lembro mais Qual que era o primeiro Qual que era o segundo Qual era o terceiro Eu sou um amante da neologia Eu adoro criação de nomes E é sério mesmo O Easy, né Porque o Easy foi o primeiro O Easy foi o primeiro O Easy Easy de fácil, Easy? O Easy vem de We E Easy Com a ideia de nós O grupo facilitar A vida das pessoas We make it easy E tal Aí a gente juntou as palavras E saiu Na época os domínios Eram mais abundantes Hoje em dia Domínio é comentário Tanto que a gente conseguiu O Easy.com.br Na época O Easy.com Tava disponível Eu não comprei Porque eu não era tão Não sei, inteligente Esse produto de capital Também às vezes 30 reais por ano Era muito caro Hoje em dia Se tu quiser o .com Eu acho que com corretagem Tá uns 10 mil dólares Tá? Pra quem quiser pesquisar É, mas se funcionar Se funcionar com .com.br Não é preciso do .com Não é, não Pega o easylab.canadá Ali Faz, amor Ah, tá resolvido O sua view, né Que veio da ideia De sua autêntica Já que a gente Dava com personalização E viu que é De indo em inglês Visualização, tela e tal Então basicamente é isso E o Eteus, cara Também foi uma criação nossa Não vou dizer que eu criei Todos os nomes sozinhos Obviamente sempre teve Alguma participação Do Júlio, por exemplo Ou da Tabata Enfim, das pessoas Que estavam comigo Mas eu sempre fui um amante O Eteus, cara Vem de Eteus Se eu não me engano Eteus Que eu não sei Se é latim ou grego Mas a etimologia É de entusiasmo E também de Prometeus Que tem a ideia ali De ressurgir das cinzas E coisarada O Eteus era um robô De investimento A gente ficou dois anos Desenvolvendo um robô De arbitragem Para dólar E a gente Usou esse robô Por muito tempo Só que infelizmente Na época Ninguém era do mercado financeiro Cara, a gente se matou Para fazer esse projeto Era sábado Era noite A galera A gente vai ficar rico Com essa porra A estratégia é perfeita Vamos rodar Pizza com coca E botar a galera Se der certo Não tem 20% Enfim, aquela coisa Equity free Vamos ver o que que sai No final A gente fez o robô Ele funcionou Ele fazia De 10 a 15% Por mês E aí Pô Pensamos Zeramos o jogo Fizeram o que ninguém faz Aí Pô, agorizada Só que a gente esqueceu De um fator O fator risco Então quando a gente Começou a ficar Um pouco mais Assim Ter mais conhecimento Sobre Até o mercado financeiro Que a gente não é Dessa área A gente começou a ver Opa, peraí Ele está funcionando Muito bem Só que ele tem um risco Que a gente trabalhava Com a estratégia De double head Não sei se você já ouviu falar É basicamente assim A gente entra com uma posição De mercado De compra E venda E se o mercado Sobe ou desce A gente vai Criando head Daquela compra E daquela venda Basicamente dobrando A posição Claro que tinha vários parâmetros Dessa estratégia Mas basicamente O que isso resultava Quando o mercado Ia para um lado Diferente Da nossa posição A nossa margem Caia pela metade Ou seja A gente tinha Grande risco De ter stop out Que é basicamente Quando tu está Consumindo toda A margem E o saldo Que tu tem Porque a gente Operava alavancado E você pode Simplesmente Quebrar a tua conta Consumir todo O teu saldo Então a gente Demorou um ano Para descobrir Que dava Perder muito dinheiro Com o robô A gente perdeu Muito dinheiro Com o robô E aí a gente Encerrou o projeto Depois de ter vendido Para umas 10, 15 pessoas A gente falou Pessoal Tem um risco Muito alto De usar e tal Mas cara assim O robô foi muito bom Tanto que o Júlio Meu sócio Na UISI V1 Que ficou 5 anos Comigo Hoje ele só trabalha No mercado financeiro Ele se especializou Estudou muito Para tentar não perder dinheiro Exatamente E ele foi um dos fundadores Do Eteus comigo Então assim Teve algo de bom Nessa quebraceira toda Mas olha que legal A gente vai dar Para prestar atenção Eu gosto de escrever Algumas coisas Que eu vou Vendo o que vocês fizeram No meio do caminho Então por exemplo A galera está aqui Dentro dessa câmera Está lá Nessa câmera lá Acho melhor mostrar Essa aqui Graças a anotações A galera sempre pergunta O que eu fui escrevendo A galera Acho que eu escrevi Só essa Já escrevi tudo isso aqui Já O que ele está falando Aqui Eu por exemplo Escrevi algumas coisas Um ponto importante Que você trouxe Que muita gente Muita gente comete Esse aí Talvez seja um dos erros Que eles estejam cometendo Que é a falta De formar time Formar um time Igual você falou Todos os projetos Se começaram Você nunca estava sozinho Sempre chamava alguém Sempre Então talvez Às vezes que eu falo Para mim Os convidados São sempre melhores Do que eu Porque eu sempre aprendo Muitas coisas Por exemplo Um dos grandes erros Talvez que eu esteja cometendo No meu negócio Que talvez você Do outro lado Está cometendo Principalmente na engenharia Porque o engenheiro Ele é muito Eu sou Especialista Eu faço sozinho Eu falo Formar time Falta de formar time Outra coisa Metas claras Objetivo Vocês sempre tinham objetivo Sempre a ideia Era revolucionária A gente sempre tinha visão Visão Buscaram ajuda Sempre buscaram ajuda Como você falou Sebrae Sebrae Startups Sebrae Inovativa Inovativa Mas a gente também Buscou ajuda Sebrae A gente teve A gente recebeu Consultoria do Sebrae E outro ponto Que eu vou ter Que isso foi As lições aprendidas Ou seja Cara Você teve Uma, duas, três, quatro Primeiro negócio Para de contar E o negócio Primeiro que foi Da panqueca Não Da panqueca Não era Congelada Era panqueca Ou seja Teve panqueca Cheque Foi embora Teve outro Ou seja Olha que interessante Cada coisinha Que você foi passando Cada vez que você Como diz o Geraldo Rufino Cada vez que você Teve uma lição aprendida Que você ficou zerado Que você teve que gastar Todos os seus recursos Você aprendeu muita coisa Você aprendeu uma forma De não quebrar de novo Exato Eu coleciono muito mais fracassos Do que vitórias Por enquanto Eu espero Logo logo Virar E ter mais Assim Vitórias no sentido De business Mas eu acho Que faz parte Porque como é que a gente Vai aprender a acertar Sem errar muito E cara Puxando esse tema Que tu trouxe Edson Eu sempre tive A mentalidade E as pessoas Próximas De formação De time É uma coisa Que está Enraizado E nessa fase Nessa Weezy V1 O que aconteceu A gente estava Com Como tu viu Talvez até A ideia de falta De foco A gente percebia Cara A gente não está Conseguindo atingir O fit A gente não está Tendo fit O market fit Qual que é o nosso Market fit Então assim A gente tinha Esses projetos Em paralelo Para uma boa fase Da Weezy Todos esses projetos Em paralelo Além de fazer Software sob medida Para clientes Então cara Era time muito pequeno Para muita Ideia boa Inclusive A gente não sabia Cobrar A gente não sabia Precificar Então faltava Muito conhecimento Também Para o nosso time Eu também O que é o cara 16, 17, 18 O que não está Fazendo tudo isso Eu confesso Para você Que eu vi Na tua história E vendo Onde você está Para o caminho Que você está trilhando Cara Eu digo Que você já teve Muito mais sucesso Do que fracasso Eu reverteria Essa tua frase Eu reverteria isso Porque cara Eu digo para você Isso trazendo Um pouco O meu exemplo E eu Sempre tive Uma impressão Que eu vi De uma família Muito carente Muito simples Muito tem Recurso financeiro Aí eu comecei A pensar Fazendo essa mesma análise Conversando com a minha esposa Esses dias Eu falei Cara Mas eu morava Uma cidade pequena Legal Mas meu avô tinha um sítio grande Meu avô tinha gado Meu avô tinha Plantava Meu avô tinha Carneiro Tinha porco Tinha muita coisa Morava no centro da cidade Andava com as pessoas mais Com as melhores Contas financeiras Do que eu tinha na época Peraí Peraí Eu não vim de uma família pobre 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 Como eu achava que era Mas eu tinha essa percepção Justamente isso De ressignificar Eu falei Caramba Cara Sempre um privilegiado Nunca tive apoio financeiro Dos meus 14 Para a frente Para poder estudar Mas temos 14 anos Eu tive tudo Dentro de casa Então tipo Cara É muito massa Você parar Para Como diz Ressignificar Algumas coisas Que a gente passa E talvez Cara Eu observaria Esses Pseudo fracassos Digamos assim Como grandes lições Apreendidas Cara Você está com 27 anos E olha a empresa Que você está como diretor Diretor de Isso Diretor de tecnologia Diretor de tecnologia WTM International É uma empresa sensacional Com certeza Depois eu quero Fazer uns comentários Até emocionado Até emocionado Caindo ali Ajuda Tá tudo certo Tudo certo É muito legal E cara Nessa época Eu comecei a ter um pouco Mais de maturidade Conhecimento também Nessa época Eu acho que eu estou Tipo Eu falo Sei lá Com 22 anos Mais ou menos Eu comecei a ver Pô Peraí A gente tinha escritório físico Em Lumenau A gente tinha escritório A gente Pô Pintou o escritório Isso depois Depois da garagem A gente foi para o escritório Reformou o escritório Então peraí Volta na história da garagem Que vocês pegaram os 15 mil Compraram 3 cadeiras E pintaram o espaço Agora O que aconteceu Dei para frente Vamos lá Caraca É Então aconteceu Porque você avançou Já na parte A gente pintou o escritório Falou Pô Vocês saíram da garagem Então alguma coisa Foi assim Foi assim O sistema de imobiliária Tinha cliente A gente tinha cliente Sob demanda Que conseguia ajudar Num fluxo de caixa A gente entregava Inclusive a gente atuou Em startups Que hoje estão Bem interessantes No sistema de Blumenau E cara O que fez a gente pegar Um escritório maior Foi o Family Investment Que eu comentei para ti Para investir na sua view Ali a gente pensou Cara a gente tem um projeto Tão na mão Foi finalista Do Inovativa Estava com os parceiros Perto Tinha uma proposta E uma tecnologia Que mostrava um resultado Relevante Então a gente Cara Vamos apostar tudo Nesse projeto Que é a sua view Então a gente queria Gerar uma moral Como é que a gente Pou gerar moral Como Pegou no escritório Foi o nosso raciocínio Na época Então a gente se mudou Pegou uma sala maior De ali Sei lá 60 ou 70 metros quadrados Não era muito grande Mas bem legal Dá para receber clientes Isso Eu tinha a sala de reunião Com monitorzinho O pessoal começou A se sentir gente grande Asquelas cadeiras confortáveis Que ainda tem até hoje Não cara Assim Melhor que as gamers Cara Era uma loucura Porque lá na sala Tinha duas Tinha uma Como é que é Aquela barra Com o peso Aí pô Na época Tinha também O Felipe Burgonovo O Julio O João Luca O Diogo Cara O pessoal ia lá Muitas vezes E chegava de manhã Agora Flexão Cara Galera Tinha Às vezes Eu mesmo Tirava a camisa Trabalhava sem camisa Era um negócio Da galera Era tipo Vamos trabalhar Era uma famosa família Vamos todo mundo Juntos objetivos Exatamente Então foi assim Que a gente foi parar Nessa sala Mas ali Cara A gente estava com problema De fit Problema de fluxo De caixa Eu não tinha Vamos dizer assim Nenhum capital Nenhum auxílio Externo Então só tinha Só dependia de mim Vamos dizer assim E da gente Das pessoas Dos nossos sócios E eu precisava Ir atrás de dinheiro Cara Foi onde eu fui Atrás da Philips E ali a Philips Abriu um treinamento De formação Para prestar serviço PJPJ Então eu fiz esse treinamento De 90 dias Pela Philips E eu consegui Esse contrato De prestação de serviço Para ser consultor Da Philips Então a Wheezy Virou consultor Da Philips Através do representante Nicolas E aí cara O que aconteceu Eu comecei A prestar serviço Para os clientes Da Philips De implantação Integração Consultoria de software E etc E isso começou A me dar um capital Meio limpo Porque eu trocava Meu tempo pelo dinheiro Pagava um bom valor Um bom valor Era PJ Então tinha Tinha obrigação De bater cartão Então meu sócio Governo recebia menos Vamos dizer assim E aí o que aconteceu Por um tempo Eu fiquei tirando Dinheiro do serviço Do centro de receita Philips Para pagar os outros Centros de custos E cara Eu e o Júlio Meu sócio na época Saíram dois sócios Já Saiu uma Entrou outra Saiu e tal Então tipo Teve algumas De soluções societárias Alterações contratuais E tal Que a gente foi aprendendo Envolvemos advogado E tal Então a gente foi aprendendo Bastante com isso também Tá Philips Ah tá Aí eu e o Júlio A gente pensou Cara não tá muito legal A gente chegou Num momento bom Aí deu o problema Que a pessoa viu Que eu te expliquei Aí pô Tava entrando dinheiro De um lugar Tava pagando os projetos A gente começou a entender Que a gente precisava Resetar A gente começou Com muitos vícios Começou De um jeito Não tão ideal E que pra mudar isso Com o negócio andando Era mais fácil Fechar e abrir outro Com outras pessoas Talvez um outro Cap table Uma outra estratégia Inclusive de acordo De cotistas Enfim Teve várias coisas Que impactaram isso Ela já foi de forma mais Ela já foi mais profissional Você começou Foi Começou mais maduro O negócio É Começamos a falar De afetos societários Aí umas coisas assim Né E aí a gente decidiu Fechar o Easy V1 Na época Eu tava na República Dominicana Trabalhando pra um hospital Pela Philips É tipo um SUS lá Né E aí cara A gente decidiu fechar A gente falou com o pessoal Pessoal Até eu falei assim Ó Cara Esperem Que logo logo A gente vai retomar Tipo Não foi meio que um adeus Foi meio que uma pausa Aí cara No dia seguinte Todo mundo tava empregado Né mano O Diogo Na época Ele foi do dia seguinte Virou tech lead Da Ambev Né O Luca Eu fiz uma indicação Já pegaram o cara na hora É O filme E assim por diante Aqui tem uma pauta Que eu quero fazer Cara Que tu falou Daquela questão De berço de ouro Né Nessa época Eu contratei Um escritório Ali que eu te falei A gente contratou O Julio Que Hoje é amigo nosso Né Já participou De vários projetos Com certeza ele vai ver O podcast E o Julio Eu não sei nem Se ele lembra disso Cara Mas ele Era da Philips Eu não era da Philips ainda Mas ele trabalhava na Philips Eu fiz uma proposta Pra ele sair da Philips E entrar na Weezy Porque porra Quem é a Philips Tá ligado Aí ele Não com certeza Né Aí ele veio trabalhar Com a gente E aí cara Sei lá Depois de uns meses Ele veio pedir um aumento E eu falei Cara irmão Eu realmente não consigo Te dar um aumento Tipo Não tem grana Não tem Ele assim Pô cara Tem empresário Porra Me dá um aumento Aí tu ganha dinheiro Tu tem dinheiro Aí tipo assim Usando ele como exemplo Pra aquilo que tu falou Cara Como a percepção Das pessoas É de uma forma E nem sempre é Né Porque pô Eu tive que pagar Minha faculdade Tipo Meu pai tem toda aquela História financeira De empresa Que eu comentei É E por mais que eu Estava naquela posição Que poderia parecer algo A prática financeira Era que na verdade Cara Eu tava dividindo As contas Com a minha mãe Era tipo assim Era bem Bem apertada A situação Sabe É E eu acho interessante Falar isso Cara Porque às vezes Algumas pessoas Elas Querem fazer negócio Pessoas já consolidadas Isso trazendo agora Pra realidade atual Eu vejo que o pessoal Já consolidado Quer fazer negócio E parece que quer Tirar dinheiro de pobre Cara Sabe Tipo assim Não Vamos fazer negócio assim Me dá 50% do teu business Aqui Sabe Então Essa questão Eu te entendo muito bem É Imagina Eu te entendo Vamos produzir um negócio Cara Tu leva as suas câmeras todas Você apresenta Você grava 50% é meu Exato Nossa Tem muito isso Cara Tem muito isso Exato Aí o cara Às vezes Por não saber a história Ele pensa Não Esse cara tá bem Vamos tirar Vamos pegar Fazer dinheiro com o cara Mas às vezes o cara Vende toda uma trajetória Mas é muito Até pra contextualizar Esse ponto muito importante Pra galera que tá em casa Tem muita gente que tá na engenharia Que tá Sei lá 25, 30, 35 anos Trabalhando pra alguém Recebendo um salário Um salário razoável Sei lá 10, 12, 15 mil por mês Talvez menos E ele tá pensando justamente isso Cara Eu sou o meu patrão Filha da Na bênção O cara tá andando de capa Assim pra baixo O cara tá financiado Tá com parcela atrasada Mas o teu salário tá em dia Eu digo sempre isso Cara É empreender é um negócio muito louco Se o Um colaborador Acho que tá muito Que é muito fácil empreender Cara Vende tudo que tu tem Investe em vários projetos Quebra várias vezes Não atrasa salário E continua Tendendo a miséria Com essa galera toda Que você demitiu Quando você quebrou Pra ver se é fácil Cara Você vai arrumar um monte de inimigo É que tem uma frase Que eu sempre falo assim Cara Quando você destrava O seu modelo mental Em outro nível Automaticamente Os opositores Se levantam contra você Ou seja A partir do momento Que você sai De CLT De uma empresa E abre uma empresa sua Aqueles colegas Que eram teus colegas Na empresa E vão falar Cara agora Agora estrelou Agora tá se achando Só que eles não sabem Que é a conta bancária Às vezes a gente tá com 10 contas Com sonho gigantesco Com um monte de vontade de fazer E outro ponto importante Que você trouxe ali Dois pontos interessantes Que eu vejo que é a questão Do empreendedorismo Que a galera não tem Ou precisa desenvolver Ou pode desenvolver Que é a questão do protagonismo Falar Cara vamos fazer E buscar oportunidade Quando tu foi bater Na Philips Pra apresentar Pedir uma proposta Buscar uma oportunidade Sim Então essa visão De negócios De visão 360 Pera aí cara Aqui não tá dando certo Bora pivotar Vamos pra cá Cara aqui não tá dando Bora pra cá E não se apaixonar Pela solução Se apaixonar pelo problema Isso aí Cara Isso aí O Lisandro O senhor da WTM Fala muito isso Disputindo E é bem isso cara E é difícil Ainda mais se tu vem De uma área De produto Ou de desenvolvimento Como é que tu vai Se apaixonar pelo problema Se é tu que tá criando A solução Então tem muito esse Esse paternalismo aí Nos criadores de produto E é uma cultura Que tem que ser reconstruída Aos poucos De forma sensível Mas outro Pegando até tua própria história Um ponto que é interessante É a gente olhar Pra aquilo que a gente Deixou de lado E não vendo como O cara é fracassi Por exemplo Quando você falou Ah tu buscou oportunidade Na Philips De uma forma de viabilizar Financeiramente Os outros projetos Sim Então Ou seja Tu não desistiu De um projeto E eu vejo que a galera Tipo cara Desistindo É Tu falou Cara eu preciso de dinheiro De alguma forma Eu preciso fazer dinheiro Se aqui não tá sustentando O projeto Eu não consigo se pagar É a hora de eu olhar Pra realmente Onde tá a oportunidade Opa tem negócio na Philips Vocês estão precisando de pessoas Eu sei fazer o que eles precisam Vai me pagar Eu consigo viabilizar isso aqui Então é muito interessante isso A galera Dá até pra Pra quem tá vendo Falar Ah mas o Edson sumiu das ruas Eu sumi das ruas Por quê? Porque eu pivotei Eu percebi que estar em eventos Não é tão rentável E interessante pro meu negócio Isso é ego Era ego Tipo que negócio Estou no evento Entrevistando o Aaron Ross Como eu entrevistei o Aaron Ross Lá em Coisa lá em Floripa Tá Mas isso Você tá no PCC? Não foi no No Summit No evento da Zorro No ano passado Ah Foi o ID Ah Zorro Summit Nossa Então eu fui Levei câmera Botei negócio Entrevistei o Aaron Ross Tiago Tiago Reis Tiago Um monte de uma galera Massa da mídia Mas eu pensei Cara Eu estar em evento Você tá me rendendo o quê? Tá pagando meu boleto? Tá pagando a pensão da minha filha? Não Não tá pagando Então peraí Eu preciso me voltar Então eu saí das ruas Estou 100% aqui no canal do YouTube Então vocês que estão me rendendo do outro lado Acompanha que todo dia Às 8 horas da noite Tem uma aula De aproximadamente 40, 50 minutos Trazendo habilidades Que eu anoto aqui Que os meus convidados falam Ele falou de definição de metas Como que eu vou definir metas? Então acompanha Beleza? Voltamos lá Boa Bora Cara E assim Continuando na jornada Eu tava na Philips Mas cara A gente tinha recém decidido Fechar o Easy E eu tava super satisfeito Foi onde Eu fui convidado pra ser sócio De uma startup Ali em Blumenau Pelo Bradley Fundador da Berkan Eu e o Bradley A gente já vinha de uma conversa De ele ser um possível investidor Na o Easy De alguns anos Mas aconteceu que não virou E quando eu comentei pra ele Cara Tô te encerrando a o Easy E tal Ele disse assim Cara Então vamos abrir uma spin-off aqui Berkan e ti Só pra galera que não tá Guia spin-off Fala pra galera que tá vindo em casa Tem muita gente que tá Na engenharia Da inovação Que não sabe o que é uma spin-off Cara Spin-off assim Não vou falar talvez tecnicamente Mas na prática É quando tu tem Um negócio Uma empresa Que nasce Através de outra Então por exemplo Ah tu tem uma empresa De desenvolvimento de sistema E daqui a pouco Tu desenvolve uma integração Com o WhatsApp Dá muito certo E tu quer produtizar isso Isso pode virar um novo CNPJ Uma nova fonte de receita Uma nova operação independente Da empresa Que gerou Essa spin-off Basicamente é isso Isso aí Então fechou Perfeito Vou contar Continua Então Aí a Berkan Ela tinha Tem aí Inclusive É uma empresa bem Bem reconhecida Tinha sua empresa Ali de auditoria E abrimos A spin-off De tecnologia O Bradley Me convidou pra ser sócio E cara Ali também foi mais uma aula Ali foi mais uma escola Pra mim Porque eu consegui Implementar Muitas das coisas Que eu tinha estudado E aprendido Só que com menos Com mais estrutura No caso Eu tinha mais estrutura Então cara Aprendi muito ali Basicamente Quando eu entrei Tinha dois Tinha um sócio Na gerente de operação E um dev sênior Fazendo o produto Quando eu saí A gente tinha um time De 10, 15 pessoas Estruturamos Processo de desenvolvimento Processo de sustentação Processo de CS Dobramos o faturamento Então foi realmente Uma grande aula Um ano depois Eu resolvi Vender As minhas Humildes cotas Ali Na Na Berkan Haiti E abri a Weezy Novamente E aí Cara Nessa Fase Nós iniciamos A Weezy V2 Que foi basicamente Um ano depois De fechar a Weezy A gente abriu ela de novo E aí cara A Weezy V2 Eu chamei um sócio Só que é o Diogo Que hoje ele é meu sócio É O Diogo foi aquela pessoa Que eu te falei lá No começo da história Que a gente contratou ele Trabalhava lá na garagem Não tinha nem espaço Dito pra ele sentar Que a história A história de garagem Me lembra algumas empresas Né Tipo Apple Não então é Lembra um pouco cara Pior que se tu for Eu queria trazer umas fotos aqui Mas eu não trouxe Porque Era sinistro Só quem viveu sabe O que era aquela garagem É nóis Aí em 2021 Cara Iniciamos a Weezy V2 Muito mais sólido No sentido de conhecimento Né No sentido de visão Também Com a proposta De acelerar Produtos De software Né Acelerar produtos De software É E aí cara Nessa Eu acho que também É um ponto Interessante falar Né Que Que a Tabata Ela me acompanhou E ela formou Essa história comigo Desde os ali Dezesseis anos Né Então Pô Em 2021 A gente já tinha feito Vários projetos juntos Né E O que que acontece Eu e ela Nós tivemos um Um fato Muito significativo Na nossa vida Acho que eu não vou Entrar em detalhes Aqui né Mas Depois desse fato É A gente Você não viu Você não viu a cara Dela Não Assim Não é nada demais A gente deu um tempo Ali de quatro meses E aí Eu tive que reconquistar ela E depois de muito esforço A gente Voltou Nós voltamos Né Ah não Agora vamos ter um relacionamento Sério Agora eu vou trabalhar menos Agora eu vou dar mais atenção Pra você A gente vai parar pra jantar Não vou comer pizza Tomando coca-cola Sentado no chão Vou correr assim Caindo por dia Só essa parte Não tá rolando né Não É umzinho só Na esteira e boa Cara e aí A gente foi pra praia A gente tirou aí Duas semanas Né De Lua de mel É tipo isso cara E aí na volta da praia Depois de muito sentimento Envolvido Nasceu A low wave Continua Mais uma Voltando aqui A low wave Nada mais é do que Uma expressão De um sentimento nosso Que veio de Love we have Então a gente tava no carro Voltando da praia Começando Aí sei lá A gente tava falando De algumas coisas Que eu nem lembro E do nada Love we have Aí cara na hora Nossa cabeça começou A fazer várias assimilizações E nasceu a palavra Low wave Que representa Uma expressão De amor Pelas pessoas De respeito De amor Pela natureza Pela vida Tanto que depois A gente foi entender Que a palavra A etimologia Não existe Porque é uma palavra Que a gente criou Né Essa palavra Traz a ideia De ondas baixas De equilíbrio Né Então No final A ideia que nasceu De love we have Representa mais do que isso E o que E o que entrega O que que ela entrega Cara hoje Faz explicação Eu gostei Da você da essência Exato Ela é uma essência E aí pra externalizar Essa essência A gente criou Uma marca de roupa Então a gente tem Duas peças de roupa Que é a camiseta Essa aqui que eu tô usando Ó Mas levanta um pouquinho Mostra pra galera Assim aqui É A low wave Ó que máximo Camiseta nossa E a gente também A gente tem uma bandeira Decorativa E etc Só que a ideia A ideia é só Na verdade Cara Pô O nome é bom O sentimento é bom Vamos externalizar Isso aqui Então a gente fez isso Não é pra ganhar dinheiro A gente tanto que Não tá produzindo peças A gente não anuncia É realmente pra ter a marca Pra fora Assim A marca pro mundo E claro Se daqui a pouco A gente quiser transformar Isso no negócio A gente transforma Mas eu só Já deu pra perceber Que transformar um negócio Começar um negócio Tá até no sangue Cara É uma coisa É Então aí Até falando um pouquinho Da Tabata Porque não tem como Falar de mim Sem falar dela Já que a gente Cresceu junto Né cara Dos 16 aos 27 Tipo assim A gente se transformou Junto E a gente transformou Um ao outro E a Tabata Ela também começou A empreender Eu acho que com 19 anos Ou 20 anos Bem nova também Hoje ela tem Um estudo de design dela Empirico design A Weezy Consome serviços Né Das designers Por exemplo Da Tabata Pra dar um exemplo Pra fazer design de interface Pra product design UX e UI A Tabata também Auxilia Em uma empresa Que eu invisto Que é a Soulmakers É uma agência digital Ela auxilia mais Como assessora criativa Né Que é a A grande especialidade dela Então É A Weezy V1 Que tem essa pegada Desculpa V2 Que tem essa pegada De aceleração De produtos Traz Essa bagagem Esse complemento Desse ecossistema Que a gente Tá tentando criar Né Que massa Que história Que história Tu fez O dever de casa Bem feito Olha só É cara Bem legal Aí pô Cara Aí muita coisa Aconteceu A gente foi Pro Canadá Aí no Canadá Pela missão Da Cate Foi onde Eu conheci O Lisandro E o Rodrigo Eu já conhecia Eles De O ITH International Tech Hub Já era cliente Um mês Da Weezy A gente tinha Recém fechado O contrato Vindo de uma Indicação De um parceiro Nosso Mas eu nunca Tinha conversado Bastante Com o Lisandro E com o Rodrigo O Lisandro Ele é o seu WTM Como a gente Comentou antes Inclusive galera Nós estamos aqui Nosso estúdio É no prédio Da WTM Internacional Aqui em Balneário Camboriú Então um abraço Pro Lisandro Também E eu tô até Procurando aqui Já falo pra vocês Quem não conhece Quem é o Lisandro Que vocês estão falando Ele participou Do nosso episódio Cara Tô até procurando aqui Mas continua Eu vou procurar aqui Vai lá Claro É assim O Lisandro Eu gosto de falar Que hoje Ele é uma das Grandes inspirações Que eu tenho Eu tenho dificuldade Pra encontrar inspiração Tá Mas o Lisandro Ele é uma delas É um empreendedor Fora de série Cara É muito bom mesmo Ele é o fundador Da WTM CEO E lá no Canadá Que a gente realmente Se aproximou E desenvolveu Esse relacionamento E foi onde a gente Começou a negociar A minha entrada Como CTO Da WTM E também a parceria Entre o Easy E a WTM Então eu posso falar Que essa viagem No Canadá E toda essa Essa conexão Com a WTM Foi um dos grandes marcos De mudança de vida De 2023 E ainda em 2023 Cara Uma das grandes coisas Que mudaram bastante Minha mentalidade Foi ir pra Dubai Então Estar em Dubai Conhecer Os eventos De tecnologia É ouro Não é não Tu abrir A maçaneta do carro É ouro Ah é mesmo? Não Quer dizer Talvez Em alguma classe social Sim Mas cara Isso deu uma Mas tu foi Pela WTM Eu fui com a WTM Eu fui com a WTM Logo quando a gente Iniciou o trabalho Desse show Eu falei Para ele dizendo Cara Eu quero estar mais próximo De ti Entender Um pouco mais O trabalho Puxar por osmose Esse conhecimento Ele falou assim Cara Eu estou indo para Dubai E tal Só que eu Vai lá Local Tudo pago Só que eu não posso Investir na tua passagem Porque a empresa Já investiu Na outra equipe Então basicamente A gente fez ali Um custo dividido E com certeza A WTM viabilizou A viagem Porque todos os eventos Na Apex A gente teve um stand Lá Tudo pela WTM É muito massa Que legal Galera que não Aqui ó Se você ainda não assistiu O episódio do Isandro É o episódio 19 Foi gravado A gente fez a transmissão Oito meses atrás E o Isandro não sabe Mas ele também é meu conselheiro Eu mando mensagem Que ele é de bastante dinheiro Ele não sabe Mas ele é meu conselheiro Ele vem quando eu preciso Falar o Isandro Pô o negócio não está Não sei o que Não sei o que Ele vem com aquele jeito Todo calmo dele De falar então Bicho não sei o que E tal Faz isso Faz aquilo E tal Ele é meu conselheiro Mas ele não sabe Então abraço Isandro Mora no meu coração Cara Então Bastante coisa assim Mas é interessante isso Porque O meio influencia os resultados É Você começa a perceber Tem uma frase Que eu gosto de falar Que A mulher direciona A cabeça do homem Olha só Sabe assim Eu sempre digo Ela gostou Eu sempre digo isso Eu sempre digo Que uma esposa Uma esposa direciona Mas a mulher Ela constrói Ela constrói o relacionamento E não só o relacionamento Mas também Por exemplo Imagina se ela tivesse Aquele negócio Como trabalho Nicolas Porra Viu que não dá certo De novo Tu vai fazer isso Se ela tivesse Esse perfil De cobrança De te atrapalhar Talvez você não tivesse Todas essas oportunidades Então Além de ter a pessoa Que tá do seu lado Pra você ter um relacionamento Não tô dizendo pra você Que se não tá dando errado Vai largar a tua mulher Por favor Presta atenção Porque às vezes o problema É você Não é Sua mundiça Então eu presto atenção E aí A questão é a seguinte Cara Dois pontos muito importantes O casal tem que falar A mesma língua E o meio Influencia muito Porque o tempo todo Você citou muita gente Ou seja Você teve Você teve O empreendedorismo Depois você foi Se conectou com o pessoal Da Cate Se conectou com o pessoal Da WTM Você chegou Pro exemplo Cara Eu quero estar junto contigo Mano Eu quero respirar O que tu respira Você solta Eu quero respirar Eu quero aprender Esse negócio Como é que tu fez Qual que é esse mesmo Mas é justamente isso E é ter essa Essa capacidade De aprender e desaprender Boa Reciclar Resignificar Resignificar Mas eu sempre digo Uma das grandes capacidades Que nós Nós brasileiros Não temos É uma capacidade De desaprender E ter unidade De falar Cara Eu errei Me ajuda Por favor O que eu faço Eu não quero dinheiro Eu quero conhecimento Me explica O que você acha Que eu devo fazer E um conhecimento Que é o que a gente Tá fazendo aqui Pra galera aí Que tá acompanhando Já passando de uma hora De episódio aí Então você passa rápido Passa rápido Não, continua a história Continua a história Continua a história Tá tranquilo Tá nos 30% Ainda eu sei disso Vamos continuar Mas é justamente isso O meio influencia A pessoa que tá do teu lado Influencia Então é muito importante Essa questão do autoconhecimento E essa ousadia Esse protagonismo Cara é uma São várias qualidades aí Que eu sei que Bem provável Ela soma contigo Ela tem as qualidades Que você não tem E você tem as qualidades Que ela não tem Então é muito legal isso E aí também tem o time Que vai somando E vai completando É fantástico Fantástico Eu concordo totalmente contigo Nessa questão de ressignificar Cara E dizer desaprender É claro que assim É uma Não vou dizer que é uma dificuldade Eu acho que é uma dificuldade De todos Mas eu percebo Cada vez mais Como é importante Tu conseguir Abstrair uma ideia Que tu já tinha definido Como correta Ou como a melhor Pra conseguir receber Novos insights E produzir uma ideia nova Num mundo Que a gente tá Cada vez mais Rápido e ágil Isso é um diferencial E eu acho que é uma Das soft skills Que mais podem valorizar Trazendo pro tema Que tu criou Que a gente criou Eu não lembro do tema Mas é tanta coisa Que a gente falou É, tem alguma coisa Com ganhar bem É, como ganhar bem Exatamente Qual a profissão Paga bem, né Eu acho que Uma das soft skills Cara, que vão agregar Bastante aí No potencial de remuneração É tu conseguir Reaprender Com certeza Exato É muito interessante Essa questão da Acho que um ponto Bem interessante É a questão do feedback Eu sempre digo também Que a gente tem O feedback e o feedback E nós naturalmente Não temos isso De casa Que a gente não tem Muitos de nós Não fomos criados Com aquela questão De seu pai Vim te dar uma bronca E ele deixar você Argumentar Pra você tentar entender O que você fez de errado É, não, você pegou isso aí Tu vai apanhar E vai pra lá Cara, tua boca Tu vai apanhar Tipo, é mais ou menos assim Que a sociedade brasileira Cria os seus Uma boa parte da galera Cria os seus filhos Na base do grito Ou da porrada Não dá chance De ter essa argumentação Então é muito, muito interessante Isso aí Então, bora lá É, cara Esse é um ponto Que eu gosto assim De refletir também Porque eu fico pensando Tá Eu sou Da onde é que eu vim O que que eu sou, né E lembrando nessa questão De educação Eu vejo que a minha educação básica Ela foi Ela foi boa Eu acho que isso me ajuda A ser uma pessoa Talvez Talvez eu poderia Ser pior do que eu sou hoje Porque a minha mãe Ela sempre tentou me instruir Né E me direcionar Até por ser educadora E, cara Se fosse pra falar Algumas coisas pros pais Além de cuidar da sua saúde Né Que é importante Tente aprender Educar o seu filho Porque Eu não sei Mas Eu vejo que A minha geração Busca Bastante isso Eu acho que Enfim Todos devem buscar, né Mas é uma coisa Que faz muita diferença, cara Faz muita diferença Com certeza Até As atitudes dos pais Nós Muitas vezes Eu tenho uma filha De 11 anos Então Eu tive que aprender Muita coisa Em relação a minha filha E eu no começo Era mais naquela fase Eu fui criado Na base Tipo do falar alto Fica quieto E vai Sabe Fica quieto Se responder Se esmungar Chegou Então Quando ela nasceu Sim, no começo Trouxe um pouco isso Porque eu sempre digo Que a gente traz aquilo Que a gente aprendeu Desde pequeno Então o que a gente trouxe Desde pequeno Se a gente não tiver A capacidade de desaprender O olhar Para o que a gente está fazendo A gente vai persistir isso Hoje, por exemplo Eu chego para ela E explico para ela O porquê Que ela tem que fazer tal coisa Então, por exemplo Ela não gosta de tarô Você estava muito De comer legumes E tudo mais Eu cheguei para ela E falei Tem que acontecer isso Tem que acontecer isso Você está quase virando mocinha Então você tem que Se alimentar melhor E tal Ah, é, pai Tá bom Eu estou colocando A beterraba para mim Por exemplo Explicar o porquê Muito interessante isso E não deixando Nossos filhos traumatizados Com as nossas loucuras De ansiedade E depressão Que a nossa geração O Brasil é campeão Em ansiedade Nós somos campeões Uhul, grande coisa O pior tronféu Que a gente poderia ganhar Exato, cara Isso é um ponto interessante Até porque Quando Eu saí da Berkan E abri a Weezy De novo Eu já fiz a Weezy Com três projetos Engatilhados Na área de Fintech Vamos dizer assim Então a gente entrou Com um cliente De sustentação Que era um banco digital Era tudo startup Não era nada Scale up Ou intracionado Era tudo startup Uma corretora OTC E um software as a service Para planos De outros serviços financeiros E cara Essa empresa Já me deu Recurso suficiente Para eu conseguir Restituir o time base Que a gente tinha Mais algumas pessoas E ali Essa startup Ela quebrou Esse nosso cliente Ela quebrou E cara Ali fez eu duvidar De novo Isso Porra Faz pouco tempo Eu acho que faz Sei lá Um ano e meio Dois anos Isso fez eu duvidar De tudo que eu estava fazendo Porra Nicolas De novo Cara Tu fechou Tu entrou de sócio Em uma empresa Tu decidiu sair De uma empresa Que estava Que está estável Crescente Estou bombando hoje Se for pesquisar ali A Bercan e tal Para abrir A empresa de novo Fazer tudo certinho Porque eu não queria Jogar para os dois lados Porque não era Nosso acordo E aí O teu principal cliente Que representa Tanto por cento Da tua receita Quebra E tu não conseguiu Mitigar esse risco Tu ainda continua Incompetente Enfim Eu ouviu falando Comigo mesmo Assim bem severo Briga Briga Você com você mesmo Exato E ali cara Eu comecei a estudar Bastante yoga E falando dessa Questão de ansiedade Eu fiz um curso De capacitação de yoga Nessa época E cara Me ajudou muito Então assim Eu só estou trazendo isso Até pela conversa Mas é importante É importante isso Até para a gente mostrar Que não Que toda essa construção De negócio Está muito relacionada A sua construção pessoal Cara muito Muito Hoje eu tenho uma mestre De yoga Que eu faço acompanhamento Que é a Jô Não consigo praticar Estudar tanto Quanto eu gostaria Estou bem fraco Ali duas vezes por semana No máximo Mas na época Era todo dia Uma, duas horas por dia Eu parei de trabalhar Tanto para focar Nesses estudos E eu percebi Que isso me ajudou Muito Me ajudou muito E eu não sei Se foi coincidência Ou não Mas depois disso As coisas começaram A prosperar De outra forma Cara Elas começaram A prosperar De outra forma E também Foi quando Eu entendi Que Pelo menos Para mim Até então Não Que isso vai mudar Que cara Eu aceito mudar de ideia Amanhã se precisar Mas foi quando Eu entendi Que se tu quer ganhar Dinheiro empreendendo Tu precisa Tu precisa Se pagar Primeiro Exato A tua pessoa física Precisa se pagar Porque se tua pessoa física Não estiver se pagando Tu não vai ter condição Psicológica E emocional Para sustentar A tua PJ Sabe Estou falando Uma coisa muito interessante Já ouvi gente Discordar de mim Que eu falo Que a qualidade de vida De uma pessoa Está totalmente relacionada Com a sua capacidade De gerenciar O seu próprio dinheiro Faz muito sentido Cara porque por exemplo Eu concordo Como que tu vai criar Ou trabalhar Criar uma startup Gerenciar tua startup Se você chega ali De 5 minutos O teu telefone Está tocando O banco está te ligando Porque tu não pagou É Tinho Porque tu não pagou Não tem problema Falando Não tem problema não Não tem problema Não tem problema Não tem problema Não tem Eu tenho Tinho É muito bom A galera Mas fica um dia Sem pagar Para você ver Tem aquela galera Do marketing lá Enfim Bom trabalho Para todos vocês Todo mundo precisa trabalhar Bom trabalho para vocês Mas é justamente isso A qualidade de vida De uma pessoa Na minha opinião Está muito conectada Com a qualidade Da saúde financeira Que ela tem Eu não estou falando Que ter saúde financeira É você ganhar 50 mil por mês E gastar 5 sobre a 45 É você saber Viver bem Com aquilo que você está Fazendo Como eu digo Para o pessoal Eu sempre falo que Cara ninguém gosta De dinheiro A gente gosta Daquilo que o dinheiro Pode comprar Com certeza Eu não quero Algumas pessoas Acabam se perdendo Mas se perde no propósito Porque o cara Tipo não Quero ter dinheiro Para ter qualidade de vida Porque eu tive Uma vida escassa Aí a pessoa Não busca o autoconhecimento Não significa aquilo Morre Porque ele monta Dinheiro para os outros Mas na verdade A maioria das pessoas Elas querem aquilo Que o dinheiro Pode comprar Com certeza Cara eu quero Ter uns 10 mil Na minha conta Por quê Para quando eu falo Cara estou Afinando uma voltinha Ali do pai Vou pegar um jatinho Vou dar uma voltinha Dubai Pô eu quero fazer Um projeto Sem a preocupação Do fluxo de caixa Sem o risco Enfim É um projeto Que eu possa Ter o tempo Que eu quiser Sim É questão da liberdade Liberdade Na história geográfica E de tempo Exato Isso é interessante E até essa questão De qualidade de vida Hoje eu vejo Muitas pessoas Que eu acabo Seguindo De podcast De influência Entre aspas Que vem da gestão De produto Cara a maioria Desses líderes Eles buscam Apresentar Uma vida Assim não vou dizer Equilibrada Mas uma vida ativa Uma vida Com consciência De qualidade De bem estar De prevenção De saúde E não Mas apenas Obviamente Cara vai ter momentos Que tu vai ter Que virar noite E tu vai se alimentar mal E tal Mas tu entender Que isso tem que ser Um episódio E não o filme inteiro É você começar a ficar Comendo muita pizza A noite tomando com a cola Para entregar projeto Tem coisa errada aí E eu vejo que dentro Da engenharia A gente passa muito por isso É projeto É pressão É projeto É pressão Então é muito complexo Essa questão de De Quais são os propósitos Voltando para o autoconhecimento A questão que você comentou É que ajudou você Talvez Talvez não tenha mudado Muita coisa No teu externo Mas o teu interior Talvez tenha mudado Muita coisa E você desacelerou Mas eu não preciso Ser tão acelerado Tão ocioso É muito gostoso Essa questão do autoconhecimento E falando disso Trazendo para o nosso tema Como que uma Pessoa talvez pode Buscar a área de tecnologia Ou como que a pessoa Pode se destacar É claro que isso tem Várias formas Não existe uma regra E eu também não vou dizer Que eu sou o especialista Para dar a melhor forma Mas eu posso compartilhar Um pouquinho do que eu vejo Vai depender muito Do teu propósito Então falando de propósito Se você tem um perfil Ou você sente Que você está no momento De não ser empreendedor E ser colaborador Por exemplo Eu vejo que tem caminhos Muito mais Não vou dizer simples Só que são caminhos Mais claros De como você Ter uma boa remuneração Muito tecnologia Tem na verdade Você tem exemplos Você consegue modelar É mais fácil de modelar Por exemplo Eu gosto muito De trabalhar com a questão De modelagem Então por exemplo Algumas pessoas Que eu modelo Cara o Luiz André É um cara que eu admiro E tem algumas outras pessoas Também que eu falo Cara esse cara Está no caminho Que eu gostaria de seguir Então é aquilo que eu falo Dê atenção para quem Te abre portas Não necessariamente Abre portas Mas olha o que o cara Está fazendo Então assiste Você pode Que acha que você vai entender É cara É isso aí Tipo assim Ah o cara Eu quero ser Um desenvolvedor De especialista Eu quero ser contratado Por uma grande empresa Ou eu quero Enfim Quero trabalhar Para uma empresa Gringa Ganhar em dólar E tal Porque ganha mais Cara existe caminhos Para isso Agora não Eu quero empreender Na aula de tecnologia Cara é totalmente Uma outra estratégia Na minha visão É totalmente Um outro desenvolvimento Que tu vai precisar Pessoal Para assumir Esse risco Porque o que eu vejo Cara eu vejo Que no mercado De tecnologia Se você é um jovem Empreendedor Eu não sei se eu vou Desmotivar Mas eu não sei Se eu recomendo Um jovem empreendedor Tecnologias Largar tudo E abrir uma startup Que nem a gente fez Na época Eu acho que Existem formas Mais inteligentes E mais seguras Para fazer isso Fazer transição Exatamente Eu sempre falo Eu acho bem interessante Esse ponto Cara Se tu tem esse Essa ambição De trabalhar Empreender Cara primeiro Arruma um emprego Então em algum lugar Que você vai conseguir Aprender essas habilidades E tenta se aproximar Do máximo possível Da galera que está na gestão Para você entender Cara mas como é que foi A galera gosta de contar Cara como é que foi O começo da tua empresa E começa a construir isso E usa o teu salário Como ajuda de custo Para montar o teu projeto Sim E aí claro Vai ter que trabalhar à noite Vai ter que fazer o dobro Mas pelo menos Tu está fazendo com Uma certa segurança O salário O rendimento E a própria moral Da carreira É muito difícil Tu gerenciar Emocional Sabendo que Eu não tenho emprego Eu estou no mercado Aqui Livre Mas quando Eu tenho esse emprego Aqui Ou eu tenho Esse cliente Aqui Depende da prestação De serviço E etc E cara Isso é um case interessante Eu estava falando Com uma mentora Que lá do Canadá A gente estava fazendo Um bench online E ela me comentou O seguinte Que muitas Essa mentora Ela tem um fundo De investimento E ela analisa Muitos pitches E ela comentou Que muitas startups Que estão em Series A Por exemplo Que o Series A Eu não lembro exatamente Quantos milhões de captação Mas é alguns milhões Ali de captação Muitos dessas startups Elas chegaram Nesse momento Tendo um CTO Como founder Então por exemplo Vamos lá A gente tem Três Três founders O cara que entende Muito do business Que normalmente É o cara que conhece Não sei lá Vamos pensar Num projeto De tributação O cara que entende De tributação Não precisa ser Um porra Fudido Mas que tem que entender Sabe comunicar Os problemas Da tributação E normalmente Esse cara tem Algum acesso Tem um network Tem uma estrutura Por volta do tema Um cara de growth Por exemplo Que é aquele cara Mais orientado A marketing A venda digital A funil E o cara De tecnologia Não tanto De produto O produto É uma ideia Bem recente Até assim Não é tão recente Mas hoje Está mais aquecida Essa perspectiva De produto E não tanto De projeto Que são um pouco Racerente E aí Essa mentora Ela me comentou Que beleza Fundou ali Deu certo Começou a vender E aí Daqui a pouco Essa empresa De três founders Virou uma empresa De trinta funcionários Só que acontece Aquele CTO Que ele entrou Para ser um dev Ele entrou Para codar Ele entrou Para fazer um produto Que consiga Entregar os requisitos Por exemplo Normalmente Esse cara Ele não tem Ou não conseguiu Ainda desenvolver Um perfil Para pegar Um time De desenvolvimento E gerenciar Esse time De desenvolvimento Para continuar A melhoria Constitucional do produto A sustentação do produto Ou até Os pivôs Do produto Porque é muito comum Se não pivotar Mas você ter Novos produtos Derivados Vai adaptando De acordo Com o que o mercado Vai te mostrando Ainda mais Quando você está Desenvolvendo Algo que é novo Talvez você Mira também Imobiliária Mas talvez Você está aqui De uma construtora Exato Você muda De segmento de cliente Você vê ali Que você prefere De algo de cliente Na verdade Não são as imobiliárias São as construtoras Por exemplo É importante isso Sim Sim Então cara Achei interessante Esse ponto de vista dela Porque assim Eu já vinha percebendo isso Mas se você ouvir De uma pessoa Que está analisando O pitch todo dia Qual a conclusão Que eu chego Né cara Às vezes Tu inicia Com o founder Muito bom em desenvolvimento Só que Quando aquela startup Chega em outro nível Tu precisa de uma visão De produto Ou seja Não basta mais Tu ter um bom programador Que vai te entregar Um bom código Tu tem que ter Uma pessoa Que entenda De refinamento de tarefa Que entenda De relacionamento Com o stakeholder Que entenda Como lidar Com insights E feedbacks Dos teus clientes Que entenda Como prototipar Fazer teste AB Fazer interface Testar Né Então tipo Tu começa a ter Uma percepção De que Opa Peraí O software Não é só código Pelo contrário É só uma É só uma parte Talvez A que vai gerar entrega Mas a menos importante No desenvolvimento De modo geral Porque se não tiver equipe Se não tiver conhecimento Se não tiver Olha cara Assim Falando agora Sendo um pouco polêmico Às vezes Eu acho que o programador Muitas vezes atrapalha Mais do que ajuda E tá Ih Polêmica Coisa boa É assim Óbvio que depende Do contexto Não é Só não dá pra generalizar Mas pelo que eu vejo Às vezes no mercado O pessoal tem É A crença De que Tipo assim Ah por exemplo Vamos dizer que tu tem Um squad aí De dez pessoas Sendo cinco Debs Né Um tech lead Quatro dev Sei lá Dois full stack Um front e um back Alguma coisa nesse sentido Engenheiro Arquiteto Sei lá Nem vários casos aí Né É O que eu tava falando Da polêmica Da polêmica Que Às vezes o programador É Então Aí 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 O stakeholder Obrigado Aí o stakeholder Investidor O founder Ele vai pensar Nenhum Porra A gente tem que acelerar O desenvolvimento Vamos contratar mais programador Cara Esse erro Assim Eu acho um erro Claro Tem que analisar Cada contexto Né Mas normalmente São erro Normalmente Tu vai ganhar Mais resultado Melhorando As interfaces Com a programação O processo De desenvolvimento O processo De criação Do produto E todas aquelas Palavras bonitinhas Que eu te falei Agora De feedback Do cliente Refinamento Estudo de mercado Benchmark Etc Melhorar a criação Do teu roadmap Do teu backlog A tua prototipação De interface E tudo isso É mais barato Do que um desenvolvedor Porque Enfim né A gente sabe Que o mercado De programação Tá inflado E normalmente Gera mais resultado Por quê? Porque quanto mais Programador tu tem Mais esse processo Vai ter que funcionar Mas assim Eu vejo Você trazendo Nesse contexto Que talvez O fato de você Focar muito Na questão De ter programador Você tá focando Na parte técnica Da funcionalidade Do software Digamos assim Mas você não tá Entendendo Você não tá parando Pra analisar Aquilo que o mercado Realmente quer E o que E como passar Isso pro programador Pra que ele entenda O que o mercado quer Porque muitas vezes O programador Ele não tem Esse feeling Comercial Cara Mas como que eu faço Pra vender isso Eu vou desenvolver O que você me pediu Você me pediu Pra desenvolver O negócio preto Eu fiz Mas você não falou Pra que o que era Você só falou Que era Que era o negócio preto Sim Exatamente Então acho que talvez Esse ponto Seja importante Analisar Inflar o time Com devs E não Talvez com Pesquisa de mercado Correta Entender O perfil De áudio cliente A funcionalidade Daquilo Enfim Acho que talvez Esse seja o contexto Esse é o contexto Não sei se eu acabei Falando Umas coisas Meio assim Fora de contexto Não, não Tá massa Não tem problema Vai dar os cortes Vai dar os cortes Massas Pra isso Vamos dizer Que tu falou De uma camada Ali Que a gente falou Precisa de mercado Defini o ICP E tal E tem a camada De tecnologia Existe uma camada Que recebe Esses inputs Que abraça A parte da engenharia Que é o que a gente Vem trazendo Como Product Management Que é Basicamente A evolução Da metodologia ágil E do PMBOK Vamos dizer assim Aplicado Ao desenvolvimento De sistema Então existem Muitas camadas Que não são Programação Que impactam A programação E isso eu acho Que o pessoal É bom ficar de olho Sabe É bom É bom Que o pessoal Entenda isso aí Temos visita Temos visita Quem entrar Entra aí Entra aí Tem visita Entra aí Bom Vamos continuar Então vamos lá Chega com ela Não deixa eu perguntar Uma coisa Deixa eu mandar um abraço Pra galera que tá em casa E perguntar Se vocês estão curtindo Esse papo Se vocês estão curtindo Isso aí Entendendo um pouco mais O que é o mercado De desenvolvimento Entendendo mais Que empreender Não é tão romântico O quanto se prega Assim que você vai Você vai ter uma ideia E amanhã você vai Tá milionário E empregando 50 mil pessoas Então Curte, comenta Compartilhe Se você conseguir Se você conseguir isso Provavelmente Você tá Fora da estatística Tá na minoria Da probabilidade Totalmente Fora da curva Líquo Mas agora Eu quero te pedir A gente tá chegando A uma hora e meia De episódio Eu falei pra você Que quando a conversa Rende A nossa média De episódio Que é uma hora E aí Quando a conversa Rende A gente Infelizmente Tem que pedir Para o convidado Encurtar um pouco A história Eu já te entreguei Tá na tua E eu quero Primeiro pedir Para a galera Que tá em casa E também Curtir, comentar Mandar esse vídeo Para a galera Que tá um pouco perdido No mercado de trabalho Pensando Vale a pena Buscar a profissão Somente pelo dinheiro Uma coisa importante Aqui que eu quero Contextualizar Em relação a grana Como o tópico Desse 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 podcast É Como é um dos mercados Que mais pagam Hoje na atualidade Mas o importante É você pensar o seguinte Não é somente Você focar naquilo Que te traz dinheiro Porque se Se dinheiro Fosse felicidade A gente não visse Um monte de milionário E cometendo suicídio E outras coisas mais Mas mais importante Do que isso É você procurar O seu propósito Porque nós temos Muitos engenheiros Que ganham muito dinheiro Nós temos muitas Manicuras Que são, cara Milionários Nós temos Eu conheço algumas pessoas Assim, tipo Agora que trabalha Com micro pigmentação Que agora fatura Mais que eu, cara Porra Tem alguns cursos Alguns cursos Na Hotmart Outras coisas mais Que são um dos cursos Que mais vende Que é micro pigmentação Aí você fala Caramba, cara Então foca naquilo Que realmente Mundo de estética Saúde Mundo de estética Saúde Mas é justamente A questão de focar Naquilo que você Que tem sentido pra você E o dinheiro, claro Também faz parte Do processo E eu sempre me pergunto Demorei pra entender isso Mas quando eu vou fazer Alguma coisa É isso, vai pagar Umas boletas No final do mês É que a vida real É que a vida real te exige Essa resposta Porque se fosse O que é a vontade Mesmo é fazer Só o que a gente gosta Mas Como adulto Não faz só o que gosta Faz o que tem que ser feito E aí eu peço Sempre pro convidado No final Eu devia falar doente Pra você ir pensando Na frase já Eu sempre peço Pro convidado Terminar uma frase Assim de Inspiração Manda todo mundo Tomando nariz também O que vem na tua cabeça Já teve convidado Que mandou a galera No final Cara, vai cuidar da sua vida E assiste o podcast Pra você entender O que você tem que fazer Enfim, cada um fala O que quer falar, né E aí eu peço pra você Falar nesta câmera aqui Agora aquele momento Do corte pra rede social Agora é Nesse momento É Nem tem chance de pensar Nem tem chance de pensar É Ah, caramba Agora tu me... Agora é Cinco segundinhos Pega a bolinha Aperta a bolinha É Um, dois, três E... Depois a gente Depois a gente não corta não, galera Não tem corte Não tem corte Não, eu pensei naquela frase Muito clichê Do Marcalmo não faz bom marinheiro Não tem corte Mas pensa o seguinte O óbvio precisa ser dito Ah É Bom Eu tô com a ideia na cabeça Que é o seguinte, né Marcalmo não faz bom marinheiro Que é justamente Buscar uma vida de desafios Buscar oportunidade É Tá sempre se atualizando E valorizar Valorizar as pessoas, né Que te apoiam Reconhecer que Normalmente você não está sozinho É E Na minha visão também Fazer algo maior Do que você mesmo, né Então a ideia da Formação de time É Tem esse poder de transformar A sua realidade E das pessoas da sua volta Isso aí, cara Gostei, gostei disso Esse ponto de Eu não vou nem estender Pra você já começar de novo Mas eu gostei muito Dessa questão de Transformar a sua realidade E das pessoas que estão à sua volta Aí você traz o coletivo Pra dentro dessa frase Ou seja Você falou assim Pensava Isso significa que você está Eu deveria ter falado A frase final Foi massa Foi massa Bom, quero agradecer Mais uma vez Eu te agradeço Agradecer pelo presente Gosto, adoro café Galera Eu vou tomar esse café Com tanto prazer Depois eu falo pra vocês Depois eu falo O aroma que ele tem Não tem nada de café Eu tô brincando Não tem nada de café Eu tento tomar café Então quero agradecer A vocês E quero pedir pra vocês Também uma coisa muito importante Nós estamos construindo A nossa área de membro Então quero convidar vocês Tá aparecendo o QR Code Do lado de cá Enriu lá de novo Nesse lado de cá Tá aparecendo o QR Code aqui Nós temos Estamos construindo A nossa área de membro Uma área Que é técnica e comercial Como assim Uma área técnica e comercial? Dentro dessa plataforma Ela é constituída De vários mentores E ali dentro Nós vamos trazer Vários professores Trazendo pra vocês Quem sabe Até a gente não coloca Um módulo de devs Alguma coisa ali Pra galera entender Pelo menos o básico Pra destravar o modelo matemático Até porque a gente vai ter Vamos falar de liderança Vamos falar de vendas Vamos falar de marketing Vamos falar de como você Pode montar o seu escritório De projeto sozinho Você não tem dinheiro Tu quer montar um site grátis Vai lá mano Vai ter um módulo também Pra isso Pra que você consiga Montar teu site grátis ali Enfim Vão ter uma esteira Uma esteira Uma esteira de mentores Pra que você consiga Alavancar o seu negócio Mas pra isso A gente precisa de apoio também Porque Tudo isso Tem custo Você percebeu Que desenvolver o seu negócio Começar uma startup Começar um novo modelo de negócio Pra gerar valor Para as pessoas Tem um custo Então o link tá aqui Seja um dos membros fundadores E consequentemente E com certeza O teu nome vai ser lembrado E você vai ter privilégios Na frente Quando essa plataforma Tiver com proporções maiores Beleza? Forte abraço pra vocês Valeu pessoal Valeu, valeu Obrigado Edson E até o próximo voo Tchau 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 Tchau